Eu, aqui é eu, não, tá filmando, tá filmando, e aí ó, o Baldo, o Baldo, o Baldo, o Baldo, tá comendo o que é? Tá comendo uma batata frita, e aqui o banquete do Motora, Padre Quevedo, e aqui é eu, tá vendo? Oi, boy olá, Maricón, 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 Aparapeno, né?